Indulto natalino só pode ser concedido para condenados até a publicação do decreto anual, decide a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Em decisão unânime, os ministros do colegiado estabeleceram que o indulto natalino, concedido todo ano por decreto do Presidente da República, somente pode beneficiar pessoas que foram condenadas até a publicação do ato normativo. Para a sexta turma, o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, não sendo possível ao Poder Judiciário exigir condições não previstas no decreto nem ampliar indevidamente o seu alcance, sob risco de usurpar a competência constitucional do Presidente da República. O entendimento foi firmado pela turma ao julgar habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não admitiu a incidência do indulto previsto no decreto de 2022 em favor de um preso. A defesa alegou que o disposto no artigo 5º do decreto não limitava temporalmente a incidência do benefício, como fizeram, por exemplo, outros artigos da mesma norma. O relator, ministro Sebastião Reis Jr., ressaltou que o indulto é concedido às pessoas condenadas, ou seja, aquelas que já se submeteram à jurisdição, não podendo haver menção para casos futuros. Os demais ministros da sexta turma seguiram o entendimento do relator e, assim, negaram o pedido de habeas corpus. Do H&M. Do H&M. Do H&M.